E aí, rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo, mais um vídeo aqui da série jogando The Last of Us 2. No último episódio a gente... Acho que é por aqui. Beleza, beleza, Dina. Não sabia disso não. No último episódio a gente tava fugindo e enfrentou alguns, alguns, não, muitos membros da WLF nesse lugar aqui. Então bora na saída aqui, né, como a Dina falou e eu não sabia, né, porque a Dina é inteligente demais. Mas no caminho é pra nós ir por aqui. Vamos ver se tem suprimento, né, sempre é útil. Se a gente acha que... É, para que não vai ter nada. Desligar a lanterna. Bora, Dina. Vamos ver se vai ter mesmo da WLF, se vai ter zumbi. Espero que nenhum dos dois. Vai, aquele prédio redondo. Parece a estação de ATV do seu mapa. Parece. Bora. Então estamos chegando. A pasta está até quentinha. Não sei como eu ia ter conseguido isso tudo sem você. Olha só você. Cala a boca. Eu nunca ia deixar você se meter nisso sozinha. Estou feliz de estar aqui também. Cala que as meninas ficam felizes em quase morrer. Olha que câmera. Xiii. Que porra foi essa? Foi pra uma armadilha. Uma o quê? Armadilhas explosivas. Ah, era pra gente. Vamos cuidar de onde pisa. Uma noia. Ha. Ha, estou chutando. Jogando futebol com o braço do zumbi. Se ferrar, mano. Vamos tirar o... O bagulho do silenciador. Pra não vou gastar ele ainda aqui. Com os zumbis, não. Tá bom que eles não ouvem mais. É melhor com... Com os membros lá do WLS. Só estamos enfrentando eles. O bagulho mesmo é matar todos. Mataram o Joe, mano. Até hoje. Até nesse episódio. Ainda fico indignado. Mataram o Joe. Tá, aqui só... Sério que aqui só tem... Tinha uma muniçãozinha? É, parece que assim. Opa! É, quase, hein, mano. Vem. Vem, 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 vem. Toma, amigona. Olha aí, mano. Pode armar atirando também? Não sei se daí ainda funcionava. Nem atirar, né? Chamar atenção. Ih, é quase que eu passo em uma delas, hein, mano. Quase. Quase, quase veio. Vamos continuar. A estação tá perto já. Subir aqui, vamos ver se... Tem alguma coisa. Pensa que eu tenho subi aqui, eu fico em choque, hein. Opa, a munição do sniper. Os parafusinhos sempre é bom. Ah, era pra pegar outro primeiro. Mas vamos ler, então. Oxi. Nada de cicatriz ainda. Mais quatro horas no turno. Caralho. Nada, meu caralho. Chapou agora. Vamos ver se tem alguma coisa que tem pra fazer com a fita. É, parece que nada. É, pão de atordoamento. Eu não gosto tanto. Armaria explosiva. Ah, não tem trapo, né? Só tem a fita. A fita eu não uso pra nada. Ó, bosta. Arrega 12 também. A izanar já tá carregada. Poderia ter olhado, né, mas... Acho que não é pra ser nada, não. Mano, olha o rosto dela, cheio de sangue. Acho que a gente tem que descer. Ah, jura? Vamos de novo, vai. Toma. Porra. Eu tô bem. Bora. Ah, só pra se divertir, né, um pouco, né? Pô. Ah, aí não vai ter feito isso pra nada? Aí complica, né, Lina. Nem falei isso. Ah. Ah, eu lembro daquele cara. Como o pessoal não andava? Era só ele. Pera, ele morava sozinho na cidade toda? Aí, olha. Ah, vamos ver que tem alguma coisa aqui. Ah, tem uma carta. É... Ah, merda. Perdeu, tem que ter relato do Raul. Ler. Vive. Tomara que isso chegue a você. Eu vi o que aconteceu. A WLF invadiu a sua casa e levou embora tudo que o time pegou. Joias, identidades, cartão, cartões de reação. O Jimmy não respondeu as perguntas. Só ficou falando que não sabia de onde vinha tudo aquilo. Tentei conversar com eles. Explicar como a situação anda complicada. Falei de como a Fedra esqueceu a gente e tivemos que fazer coisas vergonhosas. Pareceu servir para acabar o pessoal. Mas é achar uma solução serrafita. Uma oração serrafita no bolso dele. A gente tentou impedir. Sinto muito. Raul Heder. Caramba. Para que alguém morreu porque roubou, hein. Mano, aqui tem trapa, né. Nossa, tô com munição cheia da Sniper, velho. Eu vi trapa. Ah, trapa aqui. Pra não dar pra construir nada, né, mano. Eu não encontrei essa... Ah, não. Eu encontrei essa daqui. Essa armadilha explosiva. Já pego uma aqui. Beleza. Colocar o silenciador. Cusca da Dina. Ah, eu sou seu não, fia. Tá louca. Não parece infectado, não, mano. Ou parece, não sei. A gente tá aqui, né. Ah, eu acho que todos eram assim. Um cavalo, mano. Que dó. É do Tome. Ah! Cavalo do Tome, velho. Desfectado, sacanearam esse aqui. Merda. Você tá bem? Tô, desculpa. É só o cheiro. Deve tá bem fraco, hein. Tá bom. Ele deve ter fugido a pé. Você tá bem pra continuar? Tô, tô bem sim. Sério. Vamos logo. O time, o Jimmy tá perto, mano. O Jimmy é Tome, mano. Por que eu falei Jimmy? Eu acho que eu vi o Jota e falei Jimmy. Sei lá, retardado. Bora. Como que essa cidade ficou tão destruída? Boston não era assim, era? Não rolou uma guerra civil total em Boston. Os vagalumes nunca resistiram nesse ponto. Só que eu não conversei, tava interessante. Elas não vão conversar mais. Tome, é por ali. Aonde? Ah. Estou vindo. Uou. Mais corpos. Corpos baleados. Tom, com certeza veio por aqui. Agora tenta por aqui. Essa barricada tá foda. Tá bom. Nessa direção não. Será que foi o Tom que colocou? Para. Armadilha. Monde? Valeu. Aonde, fia? Todo lugar. Deve ser pros infectados. Mesmo assim. Um passo e um falso. Tá louco. Fala onde que tá de armadilha. Ah, tá. Nossa, eu ia dar um... Ah, não ia não. Fica passando à toa. Nem ia passar pra cá. Muita sorte que ela falou. Nossa, viada. Mano, tem muita armadilha. Que é isso? Ah, dá um... Toma. Infelizmente não serve mais pra nada esses troféus. Ah, sabe o que eu tô sentindo falta? Do arco, hein, rapaziada. Será que não vai ter um arco nesse jogo aqui? Ou dois? O arco era mó da horinha de se jogar. Nossa, tô cheio de munição de sniper, mano. Fala, não tô procurando muita coisa, mas na verdade eu tô bem suave de munição. Só de sniper, né, que eu tô cheio. Meu, que tempo pra não arrumar dessa vez aqui. Capacidade... Puta, peraí, tem quase não tem nada, mano. Tem estabilidade, cadência de tiro, cadência de tiro, coice. Aumentar a... A pistolinha. Cadência de... Substitua a bola do cão pra aumentar a cadência de tiro, mano. Olha como que que ela vai fazer de novo. Beleza, foi. Bora, Dina. Só toma cuidado pra não ser explodida aí, hein. Eles cobriram a mesma área. Não deve passar muita gente aqui com tudo isso. Pelo menos isso, né. Esse mato todo tá me deixando nervoso. Tá ficando difícil de enxergar. Ué, é quase da margem, mano. Tô correndo sem que nem o otário, mas eu tô esquecendo que tem um monte de armadilha. Pra cá não é, né. Não é, aqui é essa porta. Opa, uma coisa aqui. Ah, uma carta. M. Não se esquece de levar o envelope ao banco antes da manhã de segunda. A combinação são os últimos seis dígitos do número da Stace. Acho que assim fica fácil pra você lembrar. Hehe. 206 555 01. 331. Já vai faltar dois números. Acho que vai ter um cofre por aqui. Aqui é o banheiro. Hã? Filha de uma mãe. Para se divertir, ligue para Stace. Ah, 206 555 01. 33. Os dois últimos é o 33. Tá, só pra lembrar os dois últimos. Que é o 33. Já vi o cofre aqui. É 205. Pera aí. Tem um problema de memória grave, né. Mas, deixa eu ver aqui. Lembrei-se do pre-show. 206 555 01. 206 555 01. 33. 206. Vai, mano. 206. Nossa. Nossa, calma aí. 206. 20. Oxi, mano. Os seis últimos. Pera aí, ó. Agora eu buguei. É os seis últimos que ele fala. Lembrei do brechó. É... Não, porque é... Os últimos seis ditos. Ah, é o 555... Não. Calma aí, ó. 506. Não. É 55 0133. 55 0133. Nossa, daqui eu tipo, penso um pouco. 55 0133. Tá. É... 55... 0133. Ave Maria, o pai é monstro nessa combinação. 12. Sério, mano. Kit eu tô cheio também, mano. Tudo que eu achei que era um... Engrenagem pra arrumar as armas. Nem pra isso. Mano, fala que eu tenho muita coisa. Nossa, eu não tô... Não tomei dano. Acabou o silenciador? Por quê? Não tô entendendo. Tá, agora eu faço o quê, mano? Por que não tem que ir... Eu dir, não. Sei que é a... Ah, como fala? Caramba, adoro aventureira. Te falam de que tem que ir, mas é óbvio. Mas dessa vez não tá óbvio, não, hein? Meu Deus, nessa aí. Tá, tem que subir em cima de um carro. Ah, agora eu vi o que tem aqui, eu acho. Ai... 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 Nossa, que susto da porra, velho. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, não de novo. Opa, tá louco, se afasta a retina. Nossa, mano. Mano, que susto. Ah, sério que dá só? Era só precisar quebrar ali. Por que ela pulou ali? Não tô entendendo. Agora, agora eu fui lá. Ah... Faz favor, né, mano? Tem como abrir? Mas eu acabei de passar dentro. Ah, não precisava ter explodido. Era só ter feito isso. Boa. Nossa, nem mais o que pensar nesse jogo. Nossa, mas... Opa. Tem como jogar? É, felizmente não. Nossa, mano. Nossa, mano. Mas ali eu tomei um susto. O que é isso, velho? Daí não... Não se faz, não. Acho que tem como sem acertar o bug, mas tem que jogar nele, né? Ali, ó. Acho que tá dando bastante negócio, porque se eu não tacar, eu não consigo passar. Nossa, até agora eu não consegui me recuperar do susto, mano. Nossa, o que é isso? Daí não se faz o bagunço, não, né? Pegar isso aqui, pode ser útil. Nossa. Uma amostra. Ah, não sabia disso não é. Apertar. Só apertar X, não olhando pra trás. Olha, moleque. Prendi. Ah, por que não estoura as duas de uma vez? Ah, se quer ser sutil ou se quer perder a perna? Porque sem isso a gente não passa nem ferrando. Ah, já veio aqui. Ah, já veio aqui. Parkour. Parkour de Taubaté. Ah, dá pra abrir pra ela. Ah, ela acompanha, né? Ah, tadinho, achei que você não conseguiu fazer isso. Tinha que abrir a porta de algum jeito. Agora que a merda pode começar. Ou não, né? Pode tá só ela, mas acho que não. Não vai tá só ela, mas nem ferrando. Parece fácil. Desíduo. De um errado? Ainda não. Opa. Peguei logo um... Esqueci o nome um... Ah, tá, dano. Esqueci o nome só. Ah, acho que vocês, acho que vocês vão lembrar qual que é o nome. Acho que se bater na cara de alguém, toma. Já é caixão. Será que dá pra subir? Subi aonde, Dino? Aqui. Ah... Desperta. Ah, mas você não consegue escalar ali, não, mano. Não consegue pular, não? Oxe, mas o que eu faço, então, filho? Vai ser me complica, hein, ele. Acho que não é nem ali, hein. Acho que é aqui. Foi, mano. Ele tingué à toa, mano. Não dá pra você subir ali, mas nem ferrando. Opa, acho que eu, se eu não me engano, ouvi barulho. Tem cara aqui, será que... Acho que foi o Tom, né? Ah, achei que era uma nova arma. Flecha? Será que não vai pegar uma flecha agora? Que nem tanto, não dá um chininho nessa cara, hein. Sou otária. Bora entrar logo aonde, filho? Uma corda? É. Se for o Tom, então, filho, já matou alguns, pelo menos, já deixa, já fica mais fácil pra gente. Ele só não pode morrer, por favor, Tom. Morre não, hein, senão. Senão, sua mulher vai ficar futa com o meu, né. Ah, não tem nada pra fazer, então... Vai lá. Tem que começar a gastar, é... Molotov. Não, não, né. É melhor nem tomar dano, por favor, com o machadinho. Toma cuidado. Tem que começar a gastar, é... Não, não tem nada pra fazer. Não, não tem nada pra fazer. Não tem nada pra fazer. Não tem nada pra fazer. o hospital do do primeiro jogo que o título matou a mulher lá esqueci o nome dela pra onde fi oxi eu vou confuso ano não tem que verão eu sou o que estava não sei lê não inglês você traduz só dá uma triscada a janela isso da hora, me perdi ainda a rádio que bacana, que legal olha só se eu pular com certeza eu morro acho que eu vou morrer mano onde que tem que ir acho que agora será um bom momento você falar onde que eu tenho que ir senão aí você não vai ficar aqui agora sim eu pensei demorou demorou eu pensei nossa mano que merda foi isso? quem será que foi então? dina não faz isso não tem como eu soltar? não caramba cortou a barriga nossa dá uma volta aqui o que a gente acha uma coisa útil pra saber quem que foi é pra ter uns símbolos aqui mano não é da WLF não vi nenhum algum recado da WLF que é símbolos então faço a menor ideia não tô encontrando nada de útil aqui foi onde que eu vim o que que eu tô fazendo mano? eu sou eu sou um completo imbecil eu volto ao mesmo lugar sem saber que eu fui pra lá é tenso negócio desse né? eu peço desculpa galera você está vendo um imbecil jogado essa vez mano tudo na mão de gente forcada sem as tripas isso corre faz barulho faz bastante barulho pros caras saberem aqui opa vai vir tudo esse negócio que eu já tenho então vou tentar usar um molotov se tiver alguém aqui não tem mais arma nova você está de sacanagem eu queria tem cara? menina fala alguma coisa fia calma deixa eu ver o que tem aqui aqui é outro lugar que dá pra me subir nossa tem que parar nesses lugares calma calma medina calma vamos vamos tranquila vai falar vai perguntar como que a Ellie sabe se não alguma daquelas pessoas mortas é ali eu acho que tem uma foto dela não tem tem no que a gente pegou a mensagem lá mas está pegando uma manutenção para essa pistola que não tinha papá 12 mano parece que não foi uma pessoa só eu não farei tudo isso é o Joe eu estou mas não ia enforcar e cortar as tripas de ninguém não isso daí eu tenho certeza vamos 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 levar a cartinha estamos no meio de um de uns bichos estamos ai Kimmela uns bichos de uns inimigos a gente não sabe nem quem que é nome verdadeiro Kimmela Green inteligência 80 força 60 afiliação South of Champions que parou é esse quando sua família perdeu a casa para construtoras gananciosas a jovem cientista Kimmela Green protestou de formas possíveis mas foi inútil frustrada ela tornou sua pesquisa sobre o comportamento animal no meio de ação política longas noites no laboratório culminaram no dispositivo que permite a comunicação telepática das cientistas com os animais agora como membro da South Society of Champions Kimmela vai com seus aliados do reino animal a qualquer lugar em que conflitos e cobiça expulsem as pessoas de suas casas quando os malfeitores não lhe dão ouvidos ela recolhe os animais que sabem como ser convincentes heroína também mano ela tá com um urso um urso acho que é bem convincente né é pra cá né é eu vou falar 12 né a mão que você vai ver alguém mas só uma mas pode pra que eu tô tenso eu não sei o que é isso aí a minha a Lia essa é a Lia é Lia mano três três flechadas no peito tem certeza sim acho que o universo queria mesmo matar ela né ué mas quem né ela não tem nada eu também tô vendo essa bolsa hein Lia é puf tem uma bomba dina são todos eles não não pera fica perto de Jackson olha esses sorrisos porra essa foi a mulher é ela filha da mãe foi ela que matou ele 3 já foram né 3 já foram nossa melhor a gente vazar a melhor a merda tem muito cara agora é pra mim nossa ai isso não tem nada a ver vai fia tu puta que a gente não falou com ele pois mas ela não achou de teria sido bem pesado fazer a vim puxar ela viajou por um bom pedaço para torturar ele não liga se foi ela que usou o taco ou não tá exatamente é poucas vai dina dá uma olhada nas coisas ali claro vamos mais para dentro para a cidade encontrar um prédio para a gente ficar tem uma de olhar para ver opa mais uma carta Rui um passarinho me contou que aqueles cicatrizes que você trouxe no litoral abriram um bico ouvi que o Isaac está bem impressionado contigo eu sei que você tem suas dúvidas mas agora é hora de perseverar se você mostrar o que rolou no litoral não foi só um golpe de sorte você vai ter regalias para o resto da vida pense como é uma oportunidade rara eu tenho muito orgulho de você papai morreu otária todo mundo que é da wlf eu fico feliz que morreu agora agora é para não meter o pé eu acho cadê velho eu odeio isso mano vou meter o pé nossa mas eu sou muito burro puta que pariu velho nossa eu morro de um gente nossa é sacanagem velho nossa tem que voltar pra dentro fabricar um silenciador velho como a gente vai sair daqui comigo vou meter o pé o dino sem fazer um barulho mano vai tá vindo aqui minha mãe tá soltando eles quero matar ela tem um cara vindo aqui tem uma mina é um cara você não vai soltar ninguém não ah tem um aqui toma poucas pegar esse machete aqui nossa estoura a cabeça tá suave tá eu acho mano eu não lembro onde que tem que ir vamos só meter o pé vou matar os caras também vocês estavam achando que é o que toma grita 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 mais grita mais é bom ouvir vocês gritar vocês não mataram o jogo agora vai ficar tenso pro lado de vocês você falou o que amigo você tá louco nossa ah meteu uma bala doce no c vamos ver seu otário você sabe que eu tô aqui então pegue assistindo no coco fio sobrou algum acho que não não lembro como que não lembro onde que tem que sair ô dina ajuda fio não sei onde como sai daqui não acho que eu lembro acho que aqui né não aqui é pra onde tá confuso velho ah lembre eu acho não sei aí lembrei peguei esse martelo ah não machete é melhor cinco cinco bagulho deve tá dando pra caramba carregar as da doze e é só para vai ficar com um tiro machucado só só pode só com a dina corre fia puta que parou velho é só que você consegue correr vamos vamos a gente vai entrar em torcida a nossa baseada acho que já deu por hoje para esse episódio nesse finalzinho aqui vou nossa quem choca agora achei que ia dar merda de novo o tom ia salvar a gente mas a gente tem que encontrar logo tome mas vai ficar só para o próximo episódio valeu quem assistiu até aqui deixa o like compartilha o vídeo canal com todos os amigos bora me ajudar nessa meta de bater 400 inscritos sei que vocês conseguem que vocês são fora demais rapaziada espero que vocês tenham gostado do episódio nunca se esqueça de comentar o que vocês acharam do episódio vocês estão achando a série e é isso valeu até a próxima e fui